Oi gente, tudo ok? Hoje eu vim aqui com esse cabelo todo amarelado pra mostrar pra vocês uma máscara matizadora que eu acabei de conhecer e que eu vou fazer o processo dela com vocês pra vocês verem a diferença do cabelo. Eu ia fazer isso em post, mas eu acredito que em vídeo fica bem real mostrar o antes e o depois. Então eu vou deixar fotos também lá no blog. Se você ainda não conhece meu blog entra lá. É www.carladiasblog.com. Bom, e a máscara que eu tô falando é essa daqui que é uma máscara da Haskell. Acho que é assim que se pronuncia. Ó, tá escrito o nome aqui. Não sei se dá pra ver porque a minha câmera não foca nada. Mas é uma máscara que ela é... Tá escrito aqui Extend Color e é uma máscara roxa, ó, violeta. Ela tem um efeito matizador assim de salão. E ela, gente, eu comprei porque na verdade eu achei ela com a cor muito, muito, muito roxinha, ó. Tá escrito até... Ah, o cheiro é muito bom, tá? E tá escrito até que tem que passar com luva. Então é isso que eu vou fazer. Vou lavar meu cabelo com o shampoo roxo da Neton, que eu já mostrei aqui pra vocês. Mas aí você pode lavar com o shampoo da sua preferência. Vou deixar agir no meu cabelo durante 30 minutos, que é o tempo máximo que fala aqui atrás. Ele fala, na verdade, assim. Se o cabelo tiver só um pouco amarelado, então você pode deixar, tipo, 10 minutos. Agora, se o seu cabelo tiver mais ou menos, aí você deixa por 20 minutos. E se tiver muito amarelado, que é o meu caso, ó. Tá super, super, super amarelado. Olha só isso. Aí você deixa até 30 minutos e é o que eu vou fazer, tá bom? Então, tô indo lá passar o produto. E já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês e falar o que eu achei. Eu comecei molhando o cabelo pra poder lavar. Depois eu vim com o shampoo da Neton, aquele que vocês já conhecem. Ele é bem roxinho, então eu acho que ele já vai dando uma matizada no cabelo. Eu esfrego bem na raiz e depois a espuminha que faz eu vou descendo pras pontas. Peguei a máscara da Haskell e aí coloquei umas luvinhas e fui aplicando no cabelo. Mecha por mecha. Não fiz mecha muito fina, também não muito grossa. O suficiente pra pegar em todos os fios, tá? Se você passar no cabelo todo de uma vez, pode ser que só pegue em cima. Então, pra ter certeza, eu separei as mechas pra ficar mais bem passado. Voltei, gente. Me desculpa ter demorado um pouquinho pra voltar. Voltei um dia depois, na verdade. Porque ontem, se eu tivesse gravado pra vocês, eu com certeza não iria conseguir mostrar nada pra vocês. Porque quando fica escuro aqui em casa, a minha iluminação é muito fraca. Então, sem condições de gravar. Então, eu voltei hoje pra falar pra vocês que... Eu só enxaguei meu cabelo. Não passei creme de pentear, não passei no BB Cream, que eu tenho o costume de passar. Pra proteger do sol mesmo, por conta da cor, né? Que meu cabelo fica laranja com muita facilidade. E assim, gente. Eu vim mostrar pra vocês o resultado. Que eu simplesmente amei. Adorei. Eu achei que ficou assim, perfeita a cor. É o que eu queria mesmo. Eu não faço luzes no meu cabelo pra ficar cinzinha. Eu gosto dele um tom mais beige. E até o dourado eu gosto no meu cabelo, sabe? Só que eu não gosto do meu cabelo laranja. Não. Definitivamente não. Esse matizador foi perfeito. Eu deixei ele por 20 minutos. Porque eu fiquei com medo, realmente, do meu cabelo ficar roxo. Mas eu acho que se eu tivesse deixado mais 10 minutos, ele teria ficado com um resultado ainda melhor. Mas eu já gostei, gente. Já achei que ele cumpriu muito bem o papel dele. Onde tem tinta, realmente, ele fica ainda num tom alaranjado. Porque a tinta, ela não matiza sem ser com tinta, sabe? Só com creme. Mas as luzes, elas matizam. Então, ficou perfeito o resultado. É do jeito que eu gosto mesmo. Meu cabelo é dessa cor. E eu super recomendo esse creme, assim. Foi uma surpresa. Passe ele com luva se você comprar. Porque ele vai manchar a sua mão. De tão roxinho que ele é. Mas vale muito a pena comprar. Aqui na minha cidade, eu paguei 38 reais nesse pote de creme. Então, compensou muito. É um dos matizadores melhores que eu já provei. Por um preço tão acessível. E eu espero também que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei pra mim. Se inscreva aqui no meu canal pra continuar assistindo os meus vídeos. Aqui no meu canal, se você ainda não conhece. Tem vídeo pra todo mundo. Pra todos os gostos. Eu espero muito te encontrar sempre por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Então, se você quiser... Pra todos os gostos. Mais! Mais!